Ora então, bom dia, mais um dia no caminho do nosso solo, bora aí. Hoje estou com o sol. Só hoje? Só hoje. Alô! Especialmente bem. Super bem. Só recolher com os toques. Vai correr bem. Já estamos com três dias, três manhãs de ensaio. Nós ensaiamos das sete à uma da manhã. Está tudo a correr muito bem. Já sabem, quindas e sextas-feiras, não só o Lago Portimão, esta equipa fabulosa vai atuar durante o verão. Portanto, já sabem, fizeram e já os posses chantares, porque vai ser brutal. Não. Estão bem com energia. Achas que sim? Agora a hora deve estar um bocadinho complicado. Achas que sim? Achas que é aquilo? Ninguém sabe. O Ivo está mesmo. Vamos tentar. O Ivo já disse, o Ivo não brinca. Vamos parar o ensaio. Vamos dizer bom dia ao Edu. Hello! Tudo vai? É a época. Bom dia frio, quando cheguei mais cedo, as frias já tinha que estar cá às 9h30. São 9h17. Esta gente aqui já está na pausa do grupo de comida. Estão a ver aqui o Leonardo Chantal Soares, que está trabalhador número 2. Saladinha, fruta. Tive que partilhar um pouco. A equipe cá tem um pintainho. Tive que partilhar. Bom dia, João! Esta parte lá atrás, quando está toda a gente a fazer uma data de coisas ao mesmo tempo, é quando eu dou 5 minutos para lembrarem a Corel que vamos passar a seguir. Portanto, está tudo... Eu te amo.. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, e eu te amo, eu te amo, eu te amo, você é meu filho.. Vão para o Porto! Yeah! It's a wrap! Tem segunda-feira! Vinte e seis dias não só o Água do Pernambu Sempre lá mesmo em grande Bom, neste momento está-se a fazer história aqui no Showood porque vamos fazer a nova versão do Go-Go que eu fiz já há 30 anos atrás e agora vamos fazer a nova, próxima geração para o pessoal poder utilizar aí no baú para os próximos 30 anos Esta é a nova versão